Tá, a gente derrotou essa maldição especial que tava aqui nessa prisão agora. E aí? O que nós vamos fazer? Então, mano, a gente vai pra próxima, que é bem aqui perto. Então, vamos lá, né? Você tem marcadas coordenadas aí? Eu tenho, eu tenho. É, tu é um bichão semapioso, negócio tudo já. Cuidado, Clever! Ele é o mais forte daqui. Cuidado. Ele é a maldição mais forte mesmo. Cadê você? Eu me perdi sobre o... Ah, Tati, achei. Oi. Bruh, bruh. Sei lá, bruh. Bruh. Que isso, que susto. Ah, você tá matando tudo aí, né? Tô matando todo mundo. 99% anjo. Agora que eu te contei que você é o escolhido, agora você... Vamos matar aquele velho ali, vamos matar aquele velho ali, ó. Tem um velho Zeninha ali, vamos matar. Bora acabar com ele, bora acabar com ele. Vamos acabar com ele. Pode vir, então. Pode vir, então. Vim com o monstro, pode vir com o monstro. Será que ele é forte? Nossa, mas ele deve ser easy, né? Oi! Cuidado, cuidado, cuidado. Oi. Tá ali no easy, não. Nossa, ele é muito louco, velho. Ele é forte, ele é forte. Corre daí, corre daí um pouco. Ah, na água ele se ferra, olha aqui. Ele se caga. Ah, então vamos matar ele. Eu dou mais dano agora com esse meu... Ah, ele tá focando o C. Calma aí. Ai, nossa senhora, ele me jogou pra longe, velho. Calma que eu zinou um ataque nele aqui. Tá de boa. Vamos matar esse cara. Cadê ele? Aqui. Morre, velho. Morre, velho. Espera, eu vou spawnar o cachorro que não te bate. Cara, cuidado aí, velho. Olha, ele bate no cachorro. Bate no meu... Nossa, ele me deixa lento. Ah, esse cara é o que... A habilidade dele é mexer no FPS, velho. Como assim? Ele deixa o meu jogo mais lagado? Ele que lhe deixa o pessoal mais lagado. Ele deixa o meu jogo lagado. Sai daqui. Eu tenho PC bom. Nossa, mas ele... Ah, ele tá morrendo já. Vou matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Deixa eu matar. Olha o cachorro. Caramba, o cachorro deu um pulão nele. Mata, mata, mata. Matei. Boa. Ah, a gente pegou o... É, nós quando mata qualquer coisa, a gente ganha a conquista dele, no caso. Só que eu não fiquei mais forte não. Ah, tá. É pra ir? É, vamos lá que a gente tá perto. É, a gente não pode perder tempo não. Mas o que você quer? Qual que é o teu intuito com esses dedos de Sukuna aí que você quer pegar? Tá ligado que... Sei lá. Eu sou o bichão mesmo. Eu tô ligado disso. É, você é o bichão mesmo e eu quero fazer o plano do Sukuna perfeito. Plano do Sukuna perfeito? O que é esse o nome? Olha o teu cachorro vindo a entrada de... Ai, ele me bate. Cara, que cachorro idiota. Sai, sai cachorro. Relaxou. Mano, eu não sei porquê, mas o meu Six... Ah, ele não tá aparecendo mais. Mas você tem. Eu tenho. Tá aqui, ó. Born with Six... Ah, mas ele não tá aparecendo. Será que você tinha apertado alguma coisa? Então, acho que eu apertei algum botão que tirou. Cadê você? Eu vou pra planície. Tem uma planície aqui. Eu vou pra planície. Não, 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 não. Eu subi uma montanha aqui. Tô subindo uma montanha. Cara, você e a sabreza de escalar montanhas, velho. Eu acho que é pra ir mesmo. Oxi. É que eu tenho que... Não sei de ideia de onde a gente tá indo, velho. Não, eu sei. É que o... Cara, eu vou parar de confiar. Acho que eu vou voltar a confiar no Breno, velho. Você tá sendo... Não, 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 não. Calma, eu vou... Tem um outro Zeninha ali. Vamos matar aquele velho ali. Vamos matar velho hoje. É o mesmo? Não é outro. É outro, é outro. É outro. Então tá, bora, então. Ah, tô vendo ali uns bagulhinhos ali atrás. As prisão. Calma aí. Calma lá. O pior que é esse daí é outro. Ó, tem um meio bum aqui do lado. Tem você, mano. Não, não, eu sou o verdadeiro. Ele é só uma fase. Mano, ele tá louco em mim, velho. Tipo o Breno, seu gojo falso, tá ligado? Nossa, você é desses caras, mano. Você tá tirando onda. Sai no ex. Matei. Ó, matamos um... Ele me droppou a roupa dele. Tá boa. Poxa, eu tamo uma lua superior 3? Ah, então. Pô, eu quero matar esse bicho aqui, velho. Eu preciso matar ele também. Eu não matei ainda. Um nu é... Eu quero masterizar ele. Será que eu... Se eu matar ele, eu consigo spawnar ele? Boa. Mas você já não pode? Não, ele vai te matar se eu spawno. Ai, a coitada. Mano, eu... Esse bicho aqui, sai fora. Eu ganhei... Eu ganhei a roupa do velho, ó. Ficou bom style com ela. Poxa, tem duas prisão? Então, eu acho que é porque é aqui. Ah, era aqui mesmo. Não, não é. Bom, nos meus cálculos, não é aqui. Mas a gente achou outra aqui. Legal, então. Tá, vamos entrar aí. É padrãozão. Oxe, tem um bicho aqui. Que é x-u. Deixa eu matar esse bicho. Mata esse bicho. Mano, bom que agora, tipo assim, no mod no começo, eu comecei apanhando muito feio. Aí, agora eu tô dando conta de fazer umas coisas legais, velho. Mas é o bicho é o mesmo. Então, quando eu tava te observando, você tava todo fracote, né? Agora você tá cortinho até. Tá, vamos achar a... Vamos ver se tem a... O sugrugueto! Atrás! Ai, o que que é isso? O sugrugueto! Não, ou não. Ali, tá ali, tá ali. Cai Senão, você não tá vendo ele. Tô. Calma. Quanto de vida ele tem? Ter o seu coro aqui, ele matou já. Corre dele, corre dele, corre dele. Corre, 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 corre. Peguei, passei, peguei, passei, peguei, passei. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ai, 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 ai. Vão pro outro, vão pro outro. Eleствустрou uma mua muita lacraia, velho. Vai, 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 vambora Nossa, o Seguro Geto não mexeu, não Irmão, ele matou a maldição Poxa, tem outro? Oxi, tá aqui a maldição especial, tá aqui fora O Geto tá me seguindo O Geto tá te seguindo Ai, meu Deus do céu E tem outro bicho aqui dentro Mano, tá cheio de coisa Vem cá, Seguro Geto Eu não vou tentar matar esse Geto não, velho Será que a gente consegue matar ele? Eu acho que dá, ele tem 400 de vida Mano, mas a gente dá pouquíssimo dano, velho E ele é forte, tá Use seu expansão de domínio, use seu expansão de domínio nele Então, eu vou usar, vou usar Boa, boa, pingu Boa, pingu não Peraí que eu tô Ai, 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 eu não tô adaptado Por algum motivo Pode, bate nele, bate nele Nossa, eu vou morrer Ele cortou Corre, 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 corre Se recupera, se recupera Não, não, eu tô curando, tô curando Recupera sua energia Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou comer o dedo do Sukuna É a hora Come o dedo do Sukuna Meu Deus, tá Tá, agora você tá Quazar, sai da frente Sai de perto, Quazar Sai de perto Tá, tá, tá Vou sair, vou sair Nossa, já sai Sai de perto Que eu vou usar isso aqui Vai, vai Usa Meu Deus Calma aí, eu tô voltando Eu matei, eu sou o Gurugueto Peraí, você matou Lógico que eu matei E aí, você já voltou Aqui, ó Mano, olha como que tá o domínio Cara, isso aqui fui eu? Foi Mano Foi você que fez isso com a Caraca Mano, nem eu aguentei isso, cara Que isso, mano Mano, meu poder do Sukuna Nossa, você é muito forte Alguma coisa Shrine malevolente Que eu usei Ah, é a expansão de domínio Sim, é a minha expansão Mano, eu tô com muita vida Você consegue ver quantas de vida eu tenho? 80 Então, você tem 40 Eu tenho 4 barras de vida, véi O que você consegue fazer? Então, eu consigo usar isso aqui também Ah, eu não consigo usar Nem você, peraí Usa um bicho aleatório aí Tem um bicho aqui, ó Tem um bicho aqui, ó Tem, tem mesmo Vamos nele Cara, agora eu sou Sukuna, véi Eu tenho um dedo, Sukuna Mas como é que você tá controlado assim 100%? Eu explodi ele Eu literalmente só explodi Tipo assim, ele não fez mais nada Eu só explodi Vem cá Vamos ali pro outro lado Você nem viu o que eu fiz Eu não vi de ele Porque o bicho só morreu Mas aí Nossa, eu perdi o... Ah, não, eu perdi não Deixa eu ver Tem uns bichos aí Tem uma expansão de domínio aqui Tem alguma coisa aqui Fazer Ai, cai Calma Ai, tá tudo lagado Nossa Cuidado, cuidado Não consigo mexer Tem alguma coisa aqui Tem um elefante, maldito Ai, esse elefante é meu Não é não É? Não é meu, mas eu posso spawnar ele Mata ele Vamos tentar matar ele Mano, tem algum bicho ali, véi Quem que é aquele ali? Maki Zenin Tem a Maki ali Ah, é a Maki Cara, sabe o que eu vou fazer com azar? Sai de perto de novo Sai de perto Sai daqui Aí, completamente Sai completamente daqui Calma, calma Sai completamente Calma, espera, espera Eu tenho que sair Pode ir daqui o mais rápido possível Não usa ainda Pra longe Pode ir, pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Tem certeza? Meu Deus Travou Mano, você destruiu a prisão inteira Mano Ai, eu ainda tô tomando Mano Olha o que eu fiz Irmão Cara Isso é um dedo, cara Um dedo Oi Oi Tá, a gente chegou aqui na Numa próxima A gente já pegou Mais três dedos Do Sukuna O total a gente tá com quanto? Tem seis em casa Tem... Eu comi um E tem cinco Eu comi um Nossa, tem outro Zenin ali Calma lá Calma lá que eu vou lutar Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Puxa, eu perdi meu... Eu tô sem vida agora Minha vida tá normal É porque você não é mais o Sukuna Como assim? Não, você pode vir... Ó, vai vendo suas técnicas aí Que você vai ver que tem uma Sukuna Tem uma técnica de uma Sukuna Então, você vira ele Ah, entendi Quando você quiser, entendeu? Cara, que tem um ser sabido mesmo Eita Ó, ele já abriu o bagulho aqui pra nós Ele abriu pra nós Mas só que, calma aí que você vai me observar lutando com esse bicho aqui Pode ir pra então Vai firme Nossa senhora Calma aí, deixa eu cuidar do todo Eu vou cuidar do todo Cuida do Zenin aí Tudo não Do Zenin, é verdade Calma aí, sai daqui Sai daqui Mano, é muito lagado Vou matar essa maldição Matei Ah, Special Grade Sorcery Eu sou Special Grade Calma que tem Tá, eu vou te observar Não vou em... Tem um amigo que tá ajudando aqui Nossa senhora Vai, cachorro Cachorro Ah, ele vai atrás de mim Não, ele não vai não Cadê? Cadê? Ele tá ali Olha lá, eu quero ver Você tá com o seu amigo aí, o Yaga Tudo bem Matei Oh Eu gosto... Mano, olha o que eu peguei, véi O Shape que fala por si só, mano Mano, eu tô agora com três esse negócio de vida Ah, porque eu me tornei uma maldição de nível especial É, então... Eu tenho, quer dizer... Não, não é uma maldição Não, eu sou um feiticeiro, verdade Mas eu tenho... É, um feiticeiro, feiticeiro Eu tenho a força Quer dizer, sei lá, eu não entendi Enfim Tô forte Eu tô forte Olha o Nanami aqui Eu derrotei já esse cara Você quer matar ele? Eu derrotei ele uma vez Ah, você quer matar ele? Mas eu posso ter vontade de novo Ah, ele é fracote Ixi, deve ter só força então nele Mano, só que eu quero testar minha força agora Esse aqui Ai Nossa, agora você é o suco Meu Deus Eu tô sucunado, filho Eu tô indo embora daqui Vazando, filho Vou ficar olhando vocês de onde tem Meu irmão, eu sou muito insano, filho Eu sou muito... Eu mato ele muito fácil agora Eu já matava ele, mas agora eu mato ele muito fácil Ó, o dropotei O Iaga tá te batendo aí também Tá? Então vai tomar então Quis me bater, vai tomar Não, ele é nosso amigo Morro Viado Eu dei quase hit kill nele Você matou ele Meu cachorro morreu Você matou meu cachorro Irmão Eu sou musculoso, tá? Ó, tem outro aqui Ah, não, ele não tinha morrido não Ele tinha... Ele morreu Não, é outro mesmo É outro Então vai o outro também Falou-se É outro... Cara, isso aqui tá muito insano Ó, até uma buzina... Até buzinaram pra mim Aí, ó Tô comemorando, mano Caraca Ô, ô Eu quero ver se você consegue derrotar isso aqui, então Já que você é o suco, então Vamos ver se você consegue Ai, ele, porra Não sou eu, não Como assim, véi? Quero ver se você consegue derrotar isso aqui Ele te atacando Tua própria invocação É que eu tenho que... Eu tenho que dominar esse bicho idiota, véi Vamos dominar essa bosta agora, vai Então vem cá Isso senhora É que ele é muito chato, véi Ele ficou voando Tá, vai, derroto ele aí Deixa eu matar, deixa eu matar Fazer, você tá passando por mal os vocados Aê Matei, matei Mano, tem um bicho aqui Tem um... O Naoya Zenim aqui Quem é esse cara? Naoya Zenim? Sei lá, eu vou derrotar ele Não sei Ó, eu dominei ele Vamos ver se ele pode me bater Vou derrotar esse cara Ele pode me bater Ele vai chutar, não Ele também... Nossa, eu fui parado no frame, mano É, então, é isso que o cara faz O Noe para de me bater Eu entendi pra que serve os Reverse Maldição É pra isso, se pá Pra, sei lá o que, não sei o que lá, tá ligado? Pra essas habilidades, entendeu? Então, é pra... Ó, o Noe matou Ó, agora o Noe é brother, véi Ó, ele é amigo Ah, meu não é, ele não é brother, meu Por que que ele não é seu amigo, véi? Ô, Noe, como é que eu faço? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com ele agora, quer ver? Não, 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 não faz isso Olha isso aqui, olha isso aqui HAKAI Nossa, isso foi isso Nem era o Hakai, cara Hakai do Dragon Ball, né? Mas isso aqui é como se fosse o Hakai, mano Ele dá um dano, fi Eu dou hit kill Ó, aquela minhoca ali do cacete Eu vou explodir, ó Eu preciso da sua ajuda depois pra uma coisa Nossa senhora Tá, eu preciso da sua ajuda pro negócio Negócio Vamos matar isso É isso de matar Vem cobra Ah, eu não pego Vou matar Eu já deixei ela com pouca vida Nice Vem, eu sou tipo deus Eu melei a cobra É, você tá Não, deus não, né? Deus é um só Deus é um só Eu sou o Sukuna É, é o bem contrário de deus Se você parar pra pensar Parando pra pensar é bem contrário Bom, vamos mais um, então Cara, eu tô te fazendo a boa Não, esse que eu consigo matar Esse que eu consigo matar É que tem algum bicho ali na frente Eu quero saber qual que é Vazar O que, o que, o que? É o Toji Oh, eu vi É o Toji Ele é muito forte É o Toji Você não vai conseguir O Toji Vazar Cara, cara Eu sei que você quer muito mais Eu vou entrar contra o Toji Meu Deus, ele é muito forte Ele é muito forte Ele é forte que sua porra Dá licença Dá licença, dá licença, dá licença Dá licença Sai de perto, sai de perto Sai, some Some daqui Eu vou matar teu pai Não, meu pai Meu papai Tá, vai, usa a expansão aí Tchau Toji Nossa, quase pegou em mim Tenta matar ele na mão agora Se der Olha aqui, vai Bosta E aí? Peraí Tá vivo ainda? Matei Matei ele Mas eu não ganhei Matei Só que eu não ganhei nada Será que nem tem conquista pra isso? Cara, então pode ser Noé Brother Eu ganhei um negócio louco Cara, se noer Eu tô perdendo a paciência com ele, velho Mano, ele tá me Ele tá muito rebelde pro meu rosto É, ele tá Vamos acabar com isso Ele tá numa fase rebelde Toma esse Hakai aqui Dá pra você matar ele de novo Eu não consigo cancelar a técnica, cara Nossa, mas o que você ganhou aí? Mano, eu vou te mostrar já, já Eu vou usar agora Eu ganhei o Nunchaku Ah, o Nunchaku do... Do Toji Que depois o Gui tu usa Ah Legal, né? Usei É isso Ele é normal É o Nunchaku Ai Vai dar um dano, né? Legal, agora eu tenho uma arma diferenciada Eu vou tirar esse shape aqui Que ele tá meio estranho É, tira isso Ó, combina o Nunchaku com o seu casaco E deu o like Cara, ó Se bem que eu tô conseguindo matar o Toji Só que não sou eu, né? No caso É, não é você Não tenho muito mérito meu em si Tipo, do Johan Mas é mais do Sukuna Essa ideia Eu acho que a gente tem que continuar então com esse plano Eu tô gostando, véi Tô gostando com esse seu plano Tá gostando, então Do Sukuna perfeito Então eu acho que a gente deveria Ir andando pra mundo afora Procurando presídios E depois E depois lutando contra maldições De nível especial pra pegar dedos Vamos para o sol Vamos nessa Vamos para o sol Tchau 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 Tchau